Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O Ministério da Saúde divulgou hoje os nomes dos novos profissionais do programa Mais Médicos que vão atuar em todo o país. No total, foram selecionados 275 médicos para atenderem em 17 estados. O programa é parte de um esforço do governo federal, com apoio de estados e municípios, para melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Além de levar médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê ainda investimentos para a construção e reforma de unidades básicas de saúde. E ainda, novas vagas de graduação e residência médica. Outras informações sobre o programa estão no site maismedicos.gov.br. E o Ministério da Saúde repassou 120 milhões de reais para atendimentos no Rio de Janeiro e garantiu doses permanentes da vacina contra a febre amarela para o Estado. A reportagem é de Natália Mello. Vacinação reforçada para a população carioca contra a febre amarela. O Rio de Janeiro passa a ser o vigésimo Estado brasileiro a receber doses permanentes da vacina contra a doença. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Para garantir a imunização de quem ainda não tomou a vacina, o governo vai enviar um milhão e meio de doses ao Estado. A febre amarela é endêmica no Brasil em 19 estados. E esses 19 estados recebem doses anualmente para manter cobertura vacinal da população. O Rio de Janeiro não fazia parte desses estados. Passa agora, então, a ser incluído entre os estados que receberão esta dose inicial para cobertura de até 90% da população, que é a meta, e depois, anualmente, receberão novas doses para manter a cobertura vacinal. Durante a visita ao Rio de Janeiro, Ricardo Barros acompanhou a entrega de caminhonetes para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Ele anunciou o repasse de 120 milhões de reais anuais para reforçar a atenção básica no município. 3.600 agentes de saúde, equipes da família, NASF, ações que são já praticadas pela prefeitura e que passam a receber os recursos do governo federal. O ministro falou ainda sobre as reformas nos hospitais federais brasileiros, que, segundo ele, devem garantir mais agilidade nos atendimentos. Especializá-los em determinadas ações para que mesmo o procedimento não aconteça em vários hospitais, ele acontecerá concentradamente em alguns hospitais com mais escala com mais qualidade de serviço e com mais segurança para os usuários. Com a antecipação do saque do último lote de pagamento das contas inativas do FGTS, duas mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão abrir no próximo sábado. O atendimento vai ser exclusivo para os trabalhadores que vão sacar o benefício. Comprar um computador novo ou consertar um antigo. Isso é o que a publicitária Caroline, de Brasília, pretende fazer com o dinheiro que tem em contas inativas do FGTS de empregos antigos. Nascida em dezembro, ela faz parte do último lote das contas inativas do FGTS, que teve o início do pagamento antecipado pela Caixa para este sábado. Muito bom, né? É o nosso direito, realmente. Tem uma graninha, uns R$ 1.800,00, alguma coisinha, que já é um adianto, né? Assim, para quem está sem ter R$ 1.800,00 já é uma coisinha boa, né? Com a antecipação, assim como a Caroline, os trabalhadores nascidos em dezembro com direito ao saque agora têm 24 dias e não mais 18 para retirar o dinheiro. O valor total disponível para saque nesse lote é de mais de R$ 3,5 bilhões. Cerca de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil vão abrir neste sábado para atendimento exclusivo das contas inativas do FGTS. Nesse último lote, mais de 2 milhões e 500 mil trabalhadores nascidos em dezembro têm direito ao saque. Até agora, mais de R$ 38 bilhões já foram pagos aos trabalhadores. O prazo para saque das contas inativas vai até o dia 31 de julho, inclusive para quem nasceu em outro período do ano e ainda não retirou o dinheiro. Se o trabalhador não fizer o saque até o prazo final, o valor volta para a conta do FGTS e a pessoa só poderá retirar o dinheiro nas condições previstas em lei. Existem 17 e postos de saque. Esse recurso voltando para a conta do FGTS, o trabalhador poderá sacá-lo, por exemplo, em uma eventual demissão sem justa causa, por uma eventual doença grave, também para habitação, enfim, dentre os outros motivos de saque. Valores de até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento com a senha do cidadão. Para quantias de até R$ 3 mil, podem ser feitos com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes caixa, e acima disso, nas agências. Os trabalhadores devem ter em mãos documento de identificação e carteira de trabalho ou documento que comprove a rescisão do contrato. Até o final do prazo, o total pago deve superar os R$ 40 bilhões inicialmente previstos. E a Caixa criou um serviço na internet para facilitar o atendimento e as consultas dos trabalhadores que têm direito ao pagamento de conta inativa do FGTS. O endereço é www.caixa.gov.br barra contas inativas, tudo junto. Outra opção é o serviço de atendimento ao cliente pelo 0800 726 2017. O trabalhador deve informar o número do CPF ou o PIS-PASEP. Julho é o segundo maior mês em movimentação nos aeroportos do país. E quem vai viajar de avião deve ficar atento às novas regras do transporte aéreo. A resolução número 400, que define os novos direitos e deveres dos passageiros, foi aprovada em dezembro do ano passado e entrou em vigor em 14 de março deste ano. Uma das alterações é que a companhia aérea deve informar, de forma resumida e destacada, antes da compra do serviço, o valor total, incluindo passagem e taxas, o valor a ser pago em moeda nacional. Tem novidades também nas regras de cancelamento, alteração e reembolso das passagens. Todas essas informações podem ser encontradas no site da ANAC, que aparece aí na sua tela. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Toda a programação também está disponível na página da NBR na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho